Olá! Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020, um diazinho assim, cinzento, inverno paulistano, né? Pois é, e eu venho aqui chamar atenção para um fato para o qual eu tenho chamado sempre, sempre atenção e parece que ninguém está dando assim a importância, a importância que tem. Eu considero que a denúncia do empresário Paulo Marinho, em cuja casa, no Rio, o Jair Bolsonaro, então candidato a presidente, com pouca chance, depois em primeiro lugar nas pesquisas, gravou seus filmes, seus vídeos, seus áudios para a campanha política de 2018. Ele, junto com seu amigo que o levou para a campanha, Gustavo Bebiano, hoje inimigo do clã Bolsonaro, e fez uma denúncia da mais alta relevância. Ele contou, primeiro a jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, e depois ao Ministério Público Federal, que ouviu do, hoje senador, então, deputado estadual pela LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Flávio Bolsonaro, que um policial federal bolsonarista vazou a informação de que havia uma operação, chamada Furna da Onça, na qual apareceria um relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, então do Ministério da Fazenda, que já passou para a Justiça, que já passou para o Banco Central, e está hoje sob controle do Banco Central, a respeito de movimentações atípicas de finanças de vários assessores, de vários deputados estaduais, inclusive do hoje presidente da LERJ, o André Ceciliano, e que o Ministério Público estava investigando uma suspeita, do que eles chamam carinhosamente de rachadinha, que eu acho absolutamente impróprio, porque é um crime de peculato, um crime grave, um crime safado, em que parlamentares do Brasil inteiro, a Câmara Municipal que for investigada, a Assembleia que for investigada, e eu não duvido também que a Câmara dos Deputados, sempre que investigar, vai encontrar algum parlamentar, de qualquer nível, que contrata funcionários de baixa qualificação e com altos salários, que não precisam dar expediente e que devolvem a parte do leão para o parlamentar. O nome disso é peculato, peculato é o uso de dinheiro público em proveito próprio, é também corrupção passiva, é também lavagem de dinheiro, é também organização criminosa, ainda há quem encontre outros crimes a respeito disso. Pois bem, o que é que tem a ver o Paulo Marinho com isso? Paulo Marinho foi procurado pelo então deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, o filho, nota 01, do presidente Jair, que lhe contou que um policial da Polícia Federal o procurou e ele mandou ao seu encontro o então chefe do seu gabinete, Miguel Ângelo Braga, uma moça chamada Val, ligada familiarmente a milícias, como praticamente todo o gabinete do Flávio Bolsonaro era, ao encontro dele e ele contou isso, que a operação Furna da Onça do Ministério Público, da operação Lava Jato, ia ser revelada, mas resolveram na Polícia Federal adiar, postergar para não prejudicar o resultado do segundo turno em que o Jair Bolsonaro disputava com o Fernando Haddad em 2018. Pois é, logo depois, o Estadão, o jornal onde eu trabalho, revelou a matéria da Constança Resende, indicando que esse relatório incluía o faz-tudo, dito motorista, às vezes dito chefe de gabinete, na verdade o guarda-livros da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, tinha movimentações atípicas durante um ano de 1 milhão e 200 mil reais, o Ceciliano, por exemplo, tinha 40 milhões de reais, mas não é isso que importa, o que importa é a consequência disso, a primeira consequência disso foi que o Flávio contou ao Marinho, o Marinho levou advogados importantes para assumirem a causa, para resolverem juridicamente isso, mas o presidente Jair Bolsonaro, segundo o relato do Marinho, interveio e colocou lá um outro esquema de advogados que nós até reconhecemos hoje na figura do Frederico Acer. O que há de novo é que de posse do vídeo, do depoimento de Paulo Marinho no Ministério Público Federal, no processo que investiga esse vazamento denunciado pelo Paulo Marinho, o empresário conta como foi a circunstância da revelação ao presidente, então presidente eleito Jair Bolsonaro, no escritório da transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, aviso dado pelo Gustavo Bebiano, e por que é que é importante isso? Por que é que aparecer agora o nome do Gustavo Bebiano, que em maio teve um infarto e morreu, é hoje, na minha opinião, relevantíssimo? Porque esta é mais uma confirmação que eu pessoalmente tenho de que o Paulo Marinho não mente, está falando a verdade. Por quê? Quando o Bebiano foi demitido, por acaso, eu fui ao Rio de Janeiro tratar de negócio, e lá encontrei com um querido amigo meu, que tinha de alguma forma alguma relação, mesmo distante, com o Gustavo Bebiano, e uma conversa pessoal, eu não vou revelar o nome do amigo porque não foi assim uma conversa oficial, eu não publiquei isso à época, e muito embora que eu tenha feito referências a isso ao longo dos meus comentários desde então, me contou que a... porque eu estranhei, porque é que o Bebiano caiu em desgraça com os Bolsonaro, e ele contou, não, o Bebiano cometeu a imprudência de avisar a Jair Bolsonaro que esse episódio lá da alerje, da questão do peculato, podia ser alguma coisa grave. Eu, inclusive, comentei comigo, quem sabe o Bebiano achou que com isso ele ia ganhar importância, por ter revelado uma coisa importante, por ter dado um aviso, um alerta, mas era tudo que o Bolsonaro não queria ouvir e desde então passou a rifar, ainda o nomeou ministro, mas logo em seguida achou um pretexto para se livrar dele, para se livrar de uma pessoa que o tinha ajudado muito na campanha, que era o Gustavo Bebiano. Agora, quando o Marinho conta a história, isso encaixa, como não quebra a cabeça, como diz o meu amigo Walter Fanganiello Mairovic, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentado, presidente do Instituto Contra a Corrupção, Giovanni Falcone, e meu amigo, meu consultor aqui para assuntos jurídicos. O que é que acha? Segundo o Walter, toda investigação criminal é como um quebra-cabeça em que as peças vão encaixando. Pois bem, quando eu vi na Globo, eu nem vi no Jornal Nacional, eu vi no dia seguinte na Globo News, o próprio Marinho fazer essa revelação, caiu a ficha daquele meu encontro no Rio. E eu disse, ele está falando a verdade. Ora, afinal, ele contou o seguinte, que ele contou o Bebiano, o Bebiano estava em Brasília, foi até o escritório do Bolsonaro na transição de governo, havia gente na sala, ele chamou o Bolsonaro para o banheiro, contou ali uns 10 minutos de conversa, em que contou tudo, o Bolsonaro lhe deu ordem para voltar ao Rio para tratar dessa operação, contratar um bom advogado, etc. Depois, o próprio Marinho contou que ao se encontrar na diplomação com o Flávio Bolsonaro, que foi diplomado senador, e ele suplente do Flávio, o Flávio disse, esquece o esquema de advogado que meu pai resolveu assumir. Resolver assumir significava adotar uma postura judicial, digamos, porta de cadeia com o ex-satanista Frederico Wassef. E depois já entrou em desgraça, por causa das revelações que foram feitas, inclusive porque encontraram o Fabrício de Queiroz numa casa dele em Atibaia, um falso escritório de advocacia para tentar blindá-lo. O Wassef saiu da defesa do Flávio, que foi assumido por outros advogados, mas continua dizendo que tem procurações e advogado do Jair Bolsonaro. E tem negócio constante com o Bolsonaro, já se descobriu inclusive que o Bolsonaro, vários dos encontros dele com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto não constam de agenda nenhuma. Pois é, então eu quero chamar a atenção que isso a Globo deu com destaque, porque foi uma matéria exclusiva dela. não há como dizer, olha, tem uma prova, não. A prova é a lógica dos fatos, e eu tenho sempre dito isso, desde que o fato foi revelado. Se isso não tivesse sido vazado, não havia lógica, porque é que primeiro o Flávio Bolsonaro ia demitir o Fabrício Queiroz, sem nenhuma razão, sendo que estão conectados com ele até hoje. O repórter Túlio Cruz, do Estadão, publicou um balanço das relações financeiras do Fabrício Queiroz, com o gabinete do Flávio e os seus assessores, e é a reportagem que está no, você pode procurar no caminho do dinheiro do Fabrício no portal do Estadão que você vai achar. E há detalhes espantosos, tanto da movimentação financeira, como da contratação de milicianos, ex-milicianos, parentes de milicianos, que nunca trabalharam e que receberam dinheiro público, teoricamente para trabalhar. Na verdade, segundo a coisa do Ministério Público, para devolver o dinheiro para o Flávio. Pois é, é por isso que eu digo que isso é muito importante, que isso precisa ser investigado até o fundo, e que é relevante demais a entrada do Bolsonaro na cena. Não prejudica o Bolsonaro, do ponto de vista criminal, porque isso ele não era presidente ainda, e a lei não permite que ele seja processado por delitos, eventualmente, de que ele seja acusado antes ou depois do seu mandato. De qualquer maneira, politicamente, é um dado importantíssimo. Eu tenho outros assuntos para tratar hoje, mas eu vou deixar para tratar amanhã, porque o meu tempo se esgotou, a minha diretora está cortando aqui a minha palavra, e eu vou ficando por aqui amanhã, eu vou tratar com você, da briga do Aras com a Operação Lava Jato, de como o Dias Toffoli está tomando atitudes para proteger a sua patota enquanto for presidente por mais dois meses do Supremo Tribunal Federal, e também das ameaças que foram feitas ao relator do caso Fabrício Flávio no Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, que está internado no hospital por uma operação que foi submetida. Por enquanto eu fico por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará, inclusive nesse caso.